3, 2, 1 She got me going psycho She got me going now, now, now I'm living on a tightro She got me going now, now, now She got me on a tightro Brasília, revista Diz pra ficar muda com os caras de mistério Tira essa bermuda que eu quero, sou sério Bramas do sucesso no meu particular Solas de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de meu toque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não fiz tempo Cê tá numa cilada Cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Diz pra ficar muda com os caras de mistério Tira essa bermuda que eu quero, sou sério Bramas do sucesso no meu particular Solas de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de meu toque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Brasília, repite-se ver Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma